Além das denúncias de corrupção e impeachment, uma má notícia tem ganho de destaque no noticiário nacional. A associação entre a dengue e suas novas variações, a chikungunya e a zika, e a explosão de registros de microcefalia, especialmente no Nordeste, algo que preocupa muito o governo. Apesar de não haver registros oficiais de vítimas da zika aqui na Baixada Santista, por enquanto, autoridades de saúde estão em alerta. Será questão de tempo do problema chegar por aqui. Informações da Secretaria de Saúde do Estado mostram que até outubro passado foram notificados na região 26.613 casos de dengue e 17.496 confirmados. Preocupa também o estudo recente realizado pelo Ministério da Saúde em 1.792 cidades, divulgou o levantamento rápido de índices para o Aedes aegypti, apontando 199 municípios com elevado risco de surto de dengue, chikungunya e zika. Isso significa que mais de 4% das casas visitadas nas cidades continham larvas do mosquito. Dos oito municípios pesquisados na Baixada, a Peruíbe não está incluído, um está em alerta vermelho, Guarujá, cinco em amarelo, Santos, Praia Grande, São Vicente, Mongaguá e Entenhaim, e dois em verde, Pertioga e Cubatão. Aliás, por bem pouco, São Vicente também não entra nessa lista de alerta máxima. A diferença foi mínima, 0,2% em relação ao Guarujá. Portanto, o cenário é preocupante. Infelizmente, a guerra contra a dengue já começa a atingir até quem sequer chegou ao mundo. Uma triste faceta de uma realidade comum em países do terceiro mundo como o nosso.